Fala galera, aqui é o Fernando Moto e mais um vídeo diretamente aqui do Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil. Mostrando aqui a minha moto e principalmente ali atrás do Pão de Açúcar e principalmente falando o seguinte galera. Se você é apaixonado por motos que nem eu, se você gosta de todos os tipos de moto, se inscreve no canal galera. Adoro moto esportiva, naked, big trail, trail, scooter, guai de tudo. Faço, faço vídeo com tudo que é tipo de moto galera. Faço motovlogger, vídeos todos os dias, me ajudem a dar essa moral. Se vocês gostam do meu vídeo, vamos compartilhar, vamos divulgar, vamos dar um like aí. Principalmente participar né galera, participar galera. Isso é o que é o mais importante. Essa aqui atrás de mim é a BMW R1200GS ou GS1200. Além dessa moto, eu tenho umas Red 1000 também, da Suzuki, moto maravilhosa. Essa aqui atrás de mim também é uma moto maravilhosa. Espero que vocês gostem dos vídeos. Espero vocês aí no canal, curtindo, compartilhando. Tamo junto galera, Brasil inteiro aí, valeu? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui, valeu galera! Fui, valeu, valeu, valeu. E aí